Para a produção de grandes quantidades de ATP, tanto a cadeia transportadora de elétrons como a fosforilação oxidativa são cruciais. O gradiente de prótons gerados pela cadeia transportadora de elétrons é fundamental para a geração de ATP. Esse processo guarda muitas semelhanças com o de uma usina hidrelétrica. Vamos entender melhor a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa A cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa são as últimas etapas da respiração celular e trabalham conjuntamente. O processo envolve a matriz mitocondrial, a membrana mitocondrial interna e externa e uma série de proteínas conhecidas como cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase. Para entender todo o processo da respiração celular, é fundamental que você entenda antes o processo da glicólise e do ciclo de Krebs. Essas duas etapas da respiração celular já foram tratadas neste canal. Observando a figura, vemos duas membranas, uma superior, a membrana mitocondrial externa, e a inferior, a membrana mitocondrial interna. Na membrana interna, vemos uma série de proteínas que são enumeradas de 1 a 4 e chamadas de complexos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, e duas proteínas associadas a elas, a coenzima Q e o citocromo C. Todas elas, em conjunto, formam a cadeia transportadora de elétrons, e já vamos entender o porquê desse nome. No canto direito, observamos outra proteína, a ATP sintase. A cadeia transportadora de elétrons gera a condição energética necessária para que a ATP sintase produza ATP através do processo de fosforilação oxidativa. Também podemos observar os espaços delimitados pelas membranas, a matriz mitocondrial e o espaço intermembranoso. O processo completo do transporte de elétrons mais a fosforilação oxidativa consiste em bombear os prótons da matriz em direção ao espaço intermembranoso, utilizando a energia de retorno desses prótons para a matriz, como fonte energética para a síntese do ATP pela ATP sintase. Agora, algo que é fundamental ser compreendido. O espaço intermembranoso já possui mais prótons que a matriz. Os prótons sempre são bombeados em todas as etapas contra o gradiente de concentração. A tendência natural das moléculas é sempre passar do local que elas estão mais concentradas para o local onde elas estão menos concentradas. Para bombear prótons contra essa tendência natural, é necessário utilizar energia, e já vamos entender de onde vai sair. A primeira etapa no transporte de elétrons é a transferência de 2 elétrons do NADH para o complexo 1, o que faz com que o NADH seja convertido em NAD e 4 prótons da matriz sejam bombeados para o espaço intermembranoso. Esse fluxo de elétrons é exergônico, ou seja, libera energia, e essa energia é utilizada para bombear prótons para o espaço intermembranoso. Esses elétrons do complexo 1 passam para a coenzima Q. Agora, o que observamos é o seguinte. O FADH2 se liga ao complexo 2 e doa elétrons a ele, e é convertido em FAD. Esses elétrons doados pelo FADH2 são transferidos para a coenzima Q. Neste complexo, não há transporte de prótons para o espaço intermembranoso. Observando a figura, vemos que o complexo 2 sequer atravessa a membrana. Os elétrons da coenzima Q são transferidos para o complexo 3, que utiliza a energia desse fluxo de elétrons para bombear 4 prótons da matriz para o espaço intermembranoso. Do complexo 3, os elétrons fluem para o citocromo C, e então para o complexo 4. Os 2 elétrons que fluem do complexo 4 para a matriz mitocondrial fazem com que 2 prótons sejam bombeados através do complexo 4 para o espaço intermembranoso. Esses 2 elétrons que chegam à matriz vão se associar ao oxigênio molecular, que é o oxigênio que respiramos. O oxigênio aqui é a última molécula a receber os elétrons, e por isso ele é chamado de aceptor final de elétrons. Uma vez que o oxigênio molecular recebe os 2 elétrons, ele se dissocia e 2 oxigênios livres se formam. Um dos oxigênios fica com os 2 elétrons e se associa com 2 hidrogênios para formar água. Quando mais 2 elétrons fluem novamente pelo complexo 4, eles se associam ao outro oxigênio, que como o anterior, se associa a 2 hidrogênios e forma água. Nesse processo de transferência de elétrons para o oxigênio, formam-se também espécies reativas de oxigênio, que podem combinar-se com outros átomos ou moléculas e formar os radicais livres. Os radicais livres são instáveis e tendem a causar alterações em outras moléculas do corpo, como DNA, lipídios e proteínas, e por isso o nosso corpo conta com sistemas para minimizar esses eventos. Bem, então como se pode imaginar, essa transferência de elétrons com o consequente bombeamento de prótons da matriz para o espaço intermembranoso causou o aumento da concentração de prótons no espaço intermembranoso. Então, para entender como o ATP será formado, vamos voltar nossa atenção para a ATP sintase, que como podemos observar, possui duas porções, uma inserida na membrana e chamada de F0, e outra voltada para a matriz, chamada de F1. A F0 vai atuar como um canal que permite a passagem de prótons através dela. Essa passagem de prótons promove a rotação dessa porção F0. Essa rotação da F0, por sua vez, causa pequenas alterações na estrutura da F1. Essas mudanças na estrutura da F1 são o que permite que a adenosina de fosfato, o ADP, mais fosfato inorgânico sejam convertidas em adenosina trifosfato, o ATP. Como a energia contida na ATP é maior do que na ADP, a reação não acontece espontaneamente. Ela só ocorre porque as pequenas mudanças que ocorrem na estrutura da F1 oferecem essas condições. Essas mudanças na estrutura da F1, por sua vez, só ocorrem devido à rotação da porção F0, que por sua vez ocorreu devido à passagem de prótons. Ou seja, assim visualizamos do porquê é necessário bombeamento de prótons. O fluxo de prótons atua como fonte de energia para que a ATP sintase produza ATP. A produção de ATP a partir desse diferencial de concentração de prótons é chamada de teoria quimiosmótica. Nesta figura, conseguimos visualizar melhor como as mudanças conformacionais na F1, promovidas pela rotação da porção F0, é capaz de catalisar, ou seja, de promover a conversão de ADP em ATP. Observe que as moléculas em rosa claro chegando é o ADP mais fosfato inorgânico. E conforme ocorrem as mudanças conformacionais em F1, ela junta essas duas moléculas diferentes, formando assim o ATP. Agora, vamos ver quantas moléculas de ATP são produzidas por cada molécula de glicose. A produção de ATP na respiração celular se dá nessas quatro etapas. Glicólise, ciclo de Krebs, na conversão do piruvato em acetil-CoA e fosforilação oxidativa. Na glicólise, há a formação de dois ATP e dois NADH. Na conversão de piruvato em acetil-CoA há a formação de dois NADH. No ciclo de Krebs, há a formação de dois ATP, seis NADH e dois FH2. Então, para fosforilação oxidativa, entram todos esses NADH e FH2 produzidos nestas outras etapas da respiração celular. Agora, volte sua atenção novamente para a ATP sintase. Observe que a cada quatro prótons bombeados pela ATP sintase, uma molécula de ATP é produzida. Neste quadro agora, vemos que um NADH promove o bombeamento de dez prótons, o que gera um saldo de 2,5. Deu para perceber? A cada quatro prótons bombeados, um ATP é produzido. Se o NADH promove o bombeamento de dez prótons, temos que 10 dividido por 4 é igual a 2,5. O mesmo raciocínio vale para o FH2, que promove o bombeamento de seis prótons e, portanto, gera 1,5 ATP. Assim, sabendo quanto o ATP cada molécula de NADH e FH2 é capaz de gerar, podemos calcular quantos ATP serão produzidos na fosforilação oxidativa. Juntando todos os ATPs produzidos em cada uma das etapas da respiração celular, temos um saldo final de 32 ATP produzido por molécula de glicose. A fosforilação oxidativa vai utilizar as moléculas de NADH e FH2 produzidas na glicólise, no ciclo de Krebs e na conversão do piruvato a acetil-CoA. A molécula de ATP é composta por três partes distintas, um nucleotídeo, um açúcar e três moléculas de fosfato ligadas. Enzimas quebram a molécula de ATP, regenerando a molécula de ADP e fosfato. A enzima que ecliva o ATP em ADP é a ATPase ou adenosina trifosfatase, liberando energia no processo, uma reação exergônica. E o que requer energia? Praticamente tudo que você possa imaginar. Síntese de DNA, tráfego celular, contração muscular, o piscar das luzes de um vagalume. O ATP é a molécula energética que torna a vida possível. Vamos dar uma olhada nessa figura que representa uma hidrelétrica. A parte da água que fica represada é como se fosse o espaço intermembranoso, e a água é como se fosse os prótons. O conjunto representado pela hélice mais a comporta é a ATP sintase. Quando a comporta é aberta, a água flui em direção à hélice, que ao se movimentar gera energia, que no caso da célula é o ATP. Se gostou do vídeo e quer continuar recebendo as notificações do Fisiologia Humana, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.